O inimigo está em frente. Tem um cara aqui atrás da arma. O inimigo está em frente. Ali? Está inclinado. Derrubei ainda. Eu não sei como é que eu vi esse cara mano. Com os olhos. Telazinha de 5.5. Tem cara aqui perto de mim. Tem outro. Socorro! Meu Deus mano, você está cagado. Filhado então. É muito cheiroso. Muito cheiroso. Você não tomou banho hoje. Só porque está chovendo. Os carinhas muito cheirosos. O que mano? O que mano? Tchau. 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 E aí A luta? Tem pouca pedra aqui O cara que eu não vi oi 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 Esse pixel aí, galera. O cara só atirou em mim, que viagem. Opa. 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 Nossa, tá aí. Vem que nem vim pra cima. Showing up the class study and I try to make it I am from the west but I'm not talking Clint Eastwood I was thinking about this time to do it I'm in my room, Korean music with some rhymes I was feeling divine through place took a lot to reach the finish line But now I'm here, love your shakes, spin Try to stop to what the world I'm speaking about what you're doing I'm speaking about what you're doing Home Gucci, 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 Gucci Baby prophetess, he's white and he's speaking fast to see an oxy new But I get it, get it, I get it I feed and I beat in the motherfuckers I wanna murder that people that get it, I get it I spend my credit, I get it from Reddit I write it from Reddit I get it, I get it, I get it I feed it, I feed it, I feed it, I feed it I look at my words again, wanna start shit again Really wanna start shit again Really wanna start shit again Redded back to all of those dates In your bedroom, recruiting for phase You some chips, stay where where we slate Venecizing about buying some jays But you got no money to pay Ask mom, she said, this is a fake Ah, velho, tem outro aqui, só tem um não. Ah, velho, tem outro aqui. Ah, velho, tem outro aqui. Ah, velho.